A direita e a centro-direita tiveram resultados significativos no primeiro turno das eleições municipais no Brasil. Dois anos depois de eleições presidenciais marcadas por um voto na extrema-direita e em um pleito atrasado em seis semanas pela pandemia, os brasileiros favoreceram os representantes da política tradicional nas votações para prefeito. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, vai enfrentar Guilherme Boulos, do PSOL, no segundo turno. No Rio de Janeiro, o ex-prefeito Eduardo Paes obteve 37% dos votos dos eleitores e vai enfrentar o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Marcelo Crivella, que busca a reeleição apesar dos altos índices de rejeição. O presidente Jair Bolsonaro, apesar da aprovação que beira 40% em nível nacional, não conseguiu emplacar quase nenhuma indicação nas principais prefeituras do país. Em São Paulo, o candidato do presidente Celso Russomano terminou em quarto lugar. Bolsonaro também sofreu derrotas nas capitais Manaus, Recife e Belo Horizonte, entre outras. O resultado nas grandes cidades também evidencia dificuldades dos partidos de esquerda em formar alianças, ao mesmo tempo em que reflete o avanço de forças progressistas, como o PSOL e o PCdoB, que minam a hegemonia do Partido dos Trabalhadores. Obrigado. 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 Obrigado.